Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS. Eu já gravei pra vocês um vídeo falando do Torres de Arcanos, mas eu gostaria muito de falar pra vocês sobre a versão Deluxe, tá? A versão que saiu aí no KS, e aí eu vou falar um pouquinho pra vocês nesse vídeo do que que tem nas expansões e o que que tem extra no KS, tá? Então a primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês é esse Playmatch aqui, ó, que é espetacular, tá? Ele é emborrachado aqui. Eu vou ser sincero pra vocês, eu a princípio, eu sempre falo, eu gosto de coisas que afetam o gameplay, tá? E a princípio eu falei, ah, não precisa e tal. Gente, é muito legal, eu tô apaixonado com esse Playmatch aqui. E dá pra você usar ele pra forrar a mesa, né? Não só pra jogar o Torres de Arcanos, mas outros jogos também, né? Nada impede de você usar ele pra outros jogos também. Deixa eu ajeitar aqui pra eu poder mostrar. Bom, então eu vou começar aqui simples, vou falar sobre a expansão do quinto jogador. O que que ela faz? Ela adiciona um quinto jogador, que vai trazer mais componentes pra que uma outra pessoa possa jogar. Tá? Mas o que é muito legal é que pra essa pessoa poder jogar, ele vai trazer mais tiles pra você poder montar a torre. E esses tiles que vêm, eles são... eles têm uns efeitos bem diferentes, né? Então esse daqui, por exemplo, tem que ser número e cor diferente, né? Esse daqui é qualquer um que a cor seja igual, né? Então assim, é bem interessante porque... ó, esse daqui, por exemplo, duas cores. Então isso daí dá efeitos bem bacanas dentro do jogo. Então a expansão do quinto jogador eu recomendo principalmente por causa desses tiles adicionais que tem efeitos diferentes aí dos que vêm no jogo base. Uma outra expansão é a expansão da bruxa, tá? A expansão da bruxa, ela traz uma nova forma de jogo, tá? Você vai ter aqui uma torre da bruxa que você vai montar com cinco tiles desse daqui, tá? E você pode pegar os dados, além daqueles que estão no meio, você pode pegar os dados daqui. Com isso você vai ganhar o bônus que tá aqui na torre. Você ganha um goblin, que é um meeple desse daqui, ó. Que você pode usar ele normalmente, só que ele não vai contar pra sua maioria. E se você ficar com esses goblinzinhos aqui no final, você acaba perdendo o ponto. E aí quando você fizer isso, você também aloca... Opa! Você aloca um dado aqui nesse caldeirão que vai te dar uma desvantagem. Então a expansão da bruxa deixa o jogo bem estratégico, porque você acaba tendo várias opções ali pra fazer vários combos ali, de combar o poder da bruxa com alguma outra coisa que você tem, que você foi montando. Outra coisa que tem aqui é o modo solo, tá? A expansão da bruxa também traz o modo solo. Eu joguei, achei bem legal, mas é bem difícil também, tá? Você joga também usando os goblinzinhos lá, tá? E aí você... Um lado aqui você usa pro modo solo, o outro você usa pra expansão da bruxa, tá? E aí a expansão ainda traz essas cartinhas aqui, ó. Que são as habilidades do seu mestre, né? Então quem jogou o jogo sabe que todas as cores tem um meeplezinho que tem essa figurinha aqui, ó. Que ele vale dois pontos na hora de você contar a maioria. O que é legal é que ele vem com umas cartinhas que você pode mudar qual que é o efeito. Então ele para de valer dois pontos e ele vai ter um efeito diferente. Isso aqui dá uma rejogabilidade bem grande, tá? Bom, agora eu vou tirar aquela onda com os extras do financiamento, tá? Então, ó. O financiamento também trouxe vários extras bem legais. Um deles é essa miniatura aqui, ó. Que você usa pra marcar o primeiro jogador. E vem esse tilezinho aqui que você pode utilizar. E aí o primeiro jogador ele vai escolher aqui dentro uma vantagem, um efeito para aquela rodada. Isso aqui é bem interessante. Também deixa o jogo bem estratégico, né? Como os jogadores são primeiros jogadores a mesma quantidade de vezes sempre, né? Acaba que fica bem justo e sabendo usar bem isso daqui dá uma diferença muito grande também, tá? Mas o que que temos aqui? Temos as cartinhas de evento, tá? Então você pode também jogar com essas cartinhas de evento que vão dar vantagens, né? Ou desvantagens, né? Durante a rodada, tá? Mas o que que temos? Ah, sim! Temos esses meeplezinhos aqui, ó. Tá? Então você vai escolher um conjunto de cartas, né? No financiamento foram dois conjuntos. Um que vão de um a seis. E aí, por exemplo, quando você vai fazer aquela açãozinha que você colocaria o meeple no seu tabuleirinho para poder ganhar uma vantagem, você pode, ao invés disso, pegar esse meeple aqui. Que também vai ter um efeito quando você alocar ele junto com o seu meeple. Tá? Então, ele normalmente não fica preso, né? Você vai colocar, assim que fechar o andar, você tira e devolve ele para a carta, para que são mercenários, né? Que outras pessoas podem pegar. Os meeple são bem legaizinhos, ó. Aqui, ó. Um dragãozinho, ó. Um fantasminha. Tá? E aí, para cada número você tem, digamos assim, dois sets de mercenários para você usar. Um com habilidades que ajudam você e outro com habilidades que prejudicam os outros jogadores. E aí você pode misturar também, se você quiser. Você pode jogar com todos que ajudam, todos que prejudicam, ou pode tentar dar aquela misturada. Então, assim, jogar com isso tudo aqui, eu acho que é muita coisa você botar tudo isso na mesma partida. Mas, você pode escolher alguns desses módulos para entrarem nas partidas. Ah, aqui eu vou jogar com uma habilidade diferente e com os mercenários. Ou eu vou jogar com eventos e a bruxa. Então, assim, dá uma variabilidade muito legal para o jogo. Eu, quando peguei o Torre de Arcanos, eu gostei muito. Fiquei sedento para ter mais coisa. Tá? Parabéns aí o Daniel e o Eurico pelo jogaço que eles fizeram. Tá? E realmente esses extras aqui são fantásticos. Dá uma vida enorme aí para o jogo. Cada partida vai ser uma partida completamente diferente. Porque cada detalhezinho desse mexe bastante na estratégia do jogo. Certo, pessoal? Se você entrou nesse vídeo, assistiu, não entendeu muita coisa, eu recomendo que assista antes o vídeo lá da Torre de Arcanos. Certo, pessoal? Um abração e até o próximo vídeo. Um abraço! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma